A gente tinha pouco tempo em Paris, então eu escolhi rever algumas coisas que eu já tinha visto que eu queria muito ver de novo, como o Museu Picasso, que estava em obra, não tinha visto ainda, que tem esse acervo maravilhoso do Picasso, como esse quadrinho que ficaria lindo lá em casa, essas porcelanas ficariam ótimas na cozinha, esse daí na sala. Depois a gente foi dar uma voltinha, porque afinal de contas Paris é a cidade do amor. E aí, oi trinhas para o jantar. No dia seguinte a gente foi no Pompidou, porque é um museu que sempre vale a pena ir, tem uma vista incrível da cidade, tinha uma exposição para criança, que eu achei muito, muito, muito legal, além do acervo permanente, que é maravilhoso sempre rever também. Depois fui almoçar, comei essas vierinhas, um pãozinho com manteiga, muito delícia. E depois, showtime!